Tirando suas dúvidas, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, OncoCare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer e Laboratório Masterline, especializado no teste de Covid-19. Dr. Cláudio Vieira, oftalmologista, responde se é mito ou verdade que a toxoplasmose ocular é transmitida através dos gatos. Gostaria de saber um pouquinho mais sobre essa doença. Bom dia, Dr. Cláudio! Olá, bom dia, Maíta! É um prazer estar aqui com vocês. Hoje vamos tirar uma dúvida, vamos falar sobre toxoplasmose. É conhecida como a doença do gato, mas não é totalmente o gato o causador disso. É que para que o agente se torne infectante, ele tem que passar pelo intestino do gato. Então o gato, ele ingere aquele agente que se torna infectante no seu intestino, que cai nas fezes dele e que vai para o chão. Aí cai na grama, a vaca pode comer, o boi pode comer, a galinha pode comer, a criança pode colocar a mão na terra que esteja contaminada, nos vegetais que estejam contaminados e a gente ingere e aí pode causar uma infecção. O olho, a toxoplasmose, tem uma predileção pelo olho. Normalmente, num país tropical como o Brasil, 86% da população já teve contato com a toxoplasmose. Não significa que todos que já tiveram contato com a toxoplasmose vão ter lesões oculares, mas um número não muito grande pode haver essa infecção. A partir do momento que a visão embaça, o paciente tem dor ou incomoda e já tem o diagnóstico precoce, por isso que deve procurar o oftalmologista o quanto antes, já se trata automaticamente com antibióticos, anti-inflamatórios e o resultado é muito melhor. É claro que se a cicatriz se formar no centro da visão, tem uma baixa da visão e infelizmente nós não temos cura. Então, a toxoplasmose é conhecida como a doença do gato, por quê? Porque para se tornar infectante, passa pelo intestino do gato. Não é que o gato totalmente vai nos contaminar. Agora, o gato pode nos contaminar também. Se ele estiver contaminado e ele lambe o ânus e passa no pelo e a gente se contamina, realmente isso pode acontecer. Certo? Então, a toxoplasmose é uma doença conhecida como a doença do gato e pode atingir o olho. Procure o oftalmo mais breve para que possa ser tratado. Obrigado, bom dia, boa semana. Obrigada mais uma vez, Dr. Claudio.